VANDERIA Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Saí chegar na fome e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um outro Onde eu desagoasse todo o desencarno Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, no meu interior Pra entender por que se agridem Se corrompo o abismo, se combatem, se debatem Sem saber Seu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar A mão de Deus possa me ouvir Me matou Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber E deixa que pode sair Eu não consigo me ouvir 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 O meu inteiro Pra entender Por que se abrirem Seriam por um outro abismo Se debatem Se combatem Sem saber Meu amor Deixa chorar Até cansar Me leve pra qualquer lugar Algo de Deus Posca me ouvir Minha dor Eu não consigo Compreender Eu quero algo Pra ver que me deixe aqui Pode sair Amém Obrigado Obrigado.